Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar três dicas de batons pink que eu uso e gosto. Venham comigo! Quem me acompanha sabe que, no geral, eu tenho uma predileção por batons vermelhos e também por batons nude. No entanto, eu acho que o rosa tem o seu valor, é uma cor muito bonita, eu gosto dela em mim também. E, gente, tem rosa, tem pink pra todo mundo. É óbvio, hoje eu não uso mais aqueles tons de rosinha super clarinhos, meio apaga a boca, tipo snob, enfim. Não tem jeito, não tem muita vez comigo. Eu gosto de tons mais pink mesmo, mais, assim, intensos, mas ao mesmo tempo mais escurecidos. Não gosto de nada muito aberto, nem nada muito, assim, magenta, assim, no sentido de, sabe aquele rosa choque? Não gosto, mas eu tenho aí uma predileção por três. E eu vim mostrar nesse vídeo pra vocês, inclusive com imagens da minha boca de pertinho, pra vocês verem a cor. E o primeiro deles é da MAC. Claro que a Thaís inventa toda a vida de enfiar um batom retromate líquido da MAC. Cara, eu gosto muito desses batons, eu não posso fazer nada, inclusive ele está aqui. E ele é o Tumaki with Love. Foi o primeiro que eu comprei dessa linha. Comprei nos Estados Unidos ano passado. Me lembro exatamente quando eu fui viajar com a minha amiga, né, que a gente foi pra Disney, Orlando, enfim. E aí comprei lá, era tipo lançamento, mas agora tem no Brasil, a gente acha fácil. E realmente é um tom de rosa que muito me agrada. Esse aqui é uma delícia de passar. Eu acho que ele é muito preciso, a esponjinha dele, o aplicador dele é meio assim, pontudinho. Então você consegue fazer bem delicadamente os contornos da boca, as partes internas. Seca rápido, fixa bem e assim, não deixa nada a desejar em relação aos outros batons líquidos mate da MAC. Curto muito esse tom e realmente ele fica muito, muito lindo na boca. E eu estou usando ele agora, inclusive porque eu realmente sou apaixonada por este batom. Minha segunda indicação batonzística líquido mate, que é o que eu uso mesmo, é o Namorar Quero, da Ludmilla Pradotti. Eu achei, gente, que esse batom não existia mais, porque tem um certo tempo que eu testei e coloquei ele lá no blog. Mas eu procurei, encontrei pra vender, apesar de não ter achado dentro do site da Dot, que fala mais dos esmaltes. Eu vi pra vender, então por isso, inclusive até vou colocar todos os links de venda, de tudo isso pra quem quiser comprar. Resolvi falar porque eu acho que ainda tá no mercado, inclusive nessas casas de cosméticos, a gente deve encontrar fácil. Porque realmente a Dot é vendida dessa maneira, assim, mais comumente, né? Esse aqui é um batom de efeito mate, né? Líquido, básico, que foi feito em parceria com a cantora de funk Ludmilla É Hoje. Inclusive tem um batom chamado É Hoje, mas esse aqui é Namorar Quero, quem não quer, né, querida? Quer dizer, eu acho que eu não quero, mas tudo bem. Esse tom de rosa, ele se mistura um pouco com coral. Ele não é necessariamente super pink, mas ele também não chega a ser tão laranjado pra virar coral. Então é uma mistura, assim, de um tom que dá uma coisa, assim, da boa ali. Uma mistura que fica bonita na boca. E uma coisa interessante é, ele é bem cremoso, mais cremoso na comparação com o outro da MAC, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele demora um pouquinho mais a secar, mas quando seca, nota 10, fica bem na boca também, assim, a duração básica de um batom líquido mate, né? Claro que existem melhores no universo, assim, que não é, assim, o melhor dos melhores exemplares, mas é ok dentro da média padrão e especificamente também por ser nacional e tudo. Óbvio que existem outros muito maravilhosos, tipo da Quindice Berenice. Mas, assim, eu gosto dele, volte meio uso, acho que ele deixa, assim, um arzinho, assim, delicado, por ser realmente uma mistura ali, quase que chega no coral, mas que não é. E dá uma certa intensidade na boca, assim, você ainda consegue ficar com uma boca bonita, ele cobre bem por ser cremoso, então tem uma pigmentação legal, não mancha. Gente, gosto desse batom e acho que a cor dele é bem legal, esse pink aqui vai com tudo. E finalizando a minha listinha de batons pink, a gente tem o Rosa Marcante, da Eudora Soul. Cara, vamos lá, eu xinguei muito esse batom, aliás, a linha toda, risos, num post que eu fiz lá no blog, a resenha dessa linha, dessa linha Eudora Soul de batons líquidos mate. E, realmente, eles são um parto pra secar. Esse aqui, ele tem a característica de ser bem líquido, o que não me atrapalha, eu gosto, e ele é bem pigmentado. O problema é que demora, assim como todos os outros, a vida inteira pra secar. Mas, Thais, por que você pegou ele? Porque, cara, esse tom de rosa é uma coisa que eu não me aguento, eu acho ele muito lindo, porque ele é o mais fechado dos três. Na verdade, se a gente for parar até pra comparar, a gente tem o mais clarinho sendo o da Dot, em segundo lugar o da MAC, e em terceiro esse aqui, né? Em termos, assim, de quanto de branco, quanto de claridade tem na formulação. Então, esse aqui mais claro, médio e mais escuro. Eu gosto muito de pink mais escuro. Eu acho assim, até pra quem gosta do batom pink, gosta do rosa, mas não quer ficar muito menininha, quer ficar mais mulherão, Eu realmente indico esses tons mais fechados, mais escurecidos de pink. Esse aqui, ele beira até, gente, um roxo. Ele puxa bastante pro roxo, assim. Mas é uma cor que fica super linda nos lábios, e ele tem esse defeito de secar muito, muito devagar, e às vezes não secar, na verdade. O que é que eu faço pra contornar o problema? Inclusive, nas imagens que vocês estão vendo aí, ele tá bem, assim, brilhando ainda na minha boca, no sentido de bem... Não está seco, porque demora a vida inteira, e não seca. Mas, assim, o que eu tenho feito é, dou uma beijada no guardanapo, e aí ele dá uma abaixada no tom, na verdade ele fica um pouquinho mais claro, mas ele fixa mais tempo na boca, e é possível de usar. Outro jeito também é, ah, eu vou usar pra gravar um vídeo, por exemplo, não é o caso hoje. Mas, um compromisso rápido, que eu não tenho que ficar pensando em retocar o batom. Até vai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte o batom pink, você é obrigada a dar um curtir aqui nesse vídeo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, seis vídeos por semana, não é pra qualquer um. Um super beijo, e até a próxima.